Bem-vindos a Pork Belly. Vamos às notícias, Pork Belly. A polícia ainda está tentando prender os misteriosos bandidos subterrâneos. Aí está ele, o mais poderoso, o maior, troço pontudo, míssil. Este é o míssil do mundo. O que é que aconteceu aqui? Empório do carro. Não pense nele como apenas utilitário, pense como um insulto dirigível. A polícia está oferecendo 500 dólares a quem puder ajudar a resolver esses crimes esquisitos e bizarros. Pela última vez, Johnny. Os bandidos do subterrâneo não são o povo toupeira. Então eu vou provar, Duque Boy, com a isca para toupeiras, que é você, e depois de capturar o crime digitalmente, pegar 500 pratas, comprar 20 videogames e, se você quiser, um bifão. Venham me pegar, toupeiras. Eu estou cheio de marra, típica da gangue da moto. Essa não é a câmera do seu pai que ele disse que se tocar morre? É, mas note que, na verdade, não estou tendo contato físico com ela. Ai, a câmera sumiu! Meu rabinho está de fora! Estou com o rabinho de fora! Perigo. Polvo toupeira? Essa é a coisa mais anti-científica que eu já ouvi. Olha aqui, pode haver polvo toupeira, sim. Você não pode ser minha irmã gêmea prodígio supergênia. Identidade fraterna, positivo. Preciso da chave do perfurador atômico de solo antes... Johnny! Onde está minha câmera nova? Ai, ai, foi o povo toupeira, pai. Ladrões da crosta terrestre, piratas do subterrâneo. Eles levaram a sua câmera. Nós tentamos impedir, mas... Tá, tudo bem. Mas pegue a minha câmera de volta com o povo toupeira antes do jantar, ou vai ficar sem videogames, sem gibis e sem duplo. Até fazer 30 anos. Ah, o jantar é às seis. Estou fazendo bolo de carne. Pode levar a chave do perfurador, se fizer um favor científico pequenininho pra nós. Você quer que eu coma sal? Não é sal. São flocos de corpo sarado num instante. Ajustam geneticamente o corpo ao nível máximo de beleza juvenil para atrair gatinhos como... Ah, guiam o vizinho. Se eu comer o sal, vocês me ajudam a localizar a cidade dos toupeiras e me emprestam um perfurador pra eu trazer a câmera do papai e derrotar... Tá, tudo bem. Hormônio feminino em excesso. O que vocês fizeram? Ele, ela tá horroroso? Fica frio. Você está falando bobagem. A dosagem é mínima e é só temporária. Um rastreador sonar mostra uma área vazia aqui. Deve ser a depressão que sugou a câmera. Ou a cidade dos toupeiras. Ou uma depressão. Ha! Fui eu! Blim Blim Boy! A mente mais jovem e malvada desse mundo! O que é agora, Eugênio? Blim Blim Boy! Eu mudei o meu nome para Blim Blim Boy! E se você, Susan Teste, não for jantar comigo, como minha namorada... Eu vou destruir Pock Belly com o meu... Não desliga! Como eu ia dizendo... O Speck Laser, o Lança Radiação e o Raio Zinc. Mas só use se o povo topeira for muito agressivo. A depressão! Vai levar um tempo para descerem até lá. Mas não usem a velocidade máxima ou vão danificar a delicada... Litosfera. Dez minutos depois? Mais dez minutos depois! Como é que você está? Eu já estou acostumado com isso! Oi, querido! E as crianças? O Johnny está procurando a minha câmera e as meninas ainda não explodiram nada hoje. Que bom! E o jantar vai ficar pronto daqui a meia hora. Estou fazendo bolo de carne. Nós desembarcamos, falamos que não vamos fazer mal a eles... Pegamos a câmera e chegamos para o jantar. É isso aí! Viemos em paz e só queremos o que pertence ao seu pai! Rendam-se todos, povo topeira! Ou enfrentem a nossa ira! Por essa eu não esperava. Ok, ok. Nada de histeria. Esse povo topeira não deve ser perigoso. Nossa segurança foi violada pelos habitantes da superfície. Quer dizer, o garoto e o vira-lata ali. Então devemos intensificar os ataques à superfície da terra. Ok. Está na hora da histeria agora! Então, com os nossos foguetes topeira, podemos abrir um buraco bem grande na superfície para o nosso exército topeira passar. E nada vai poder nos impedir! Temos que fazer alguma coisa. Tá bem. Pegamos um barco para a Islândia. Topeiras odeiam luz forte. E ganhamos uma graninha fazendo elixir para o pessoal de lá. Susan, nós não devíamos ajudar o Johnny. Ele é nosso irmão. Susan Test! Eu ordeno que saia para jantar comigo ou vai enfrentar a minha ira! Ainda tem o seu terrível arrasador de superfície 9000 que usou para se mostrar? Ah, eu tenho sim. Por quê? Povo topeira, curve-se! Porque eu estou aqui para... me render! Não me machuquem. Fico todo roxo. Quando devemos começar o ataque à superfície, senhor? Ah, sei lá. Cinco minutos. Eu quero cortar o cabelo. Quero estar bem quando conquistarmos a terra. E aí? Luz forte! Luz forte! Olha! É a câmera do papai! Ô, Johnny! As suas irmãs... As irmãs dele? Nem me fale das irmãs dele. Elas usam o próprio irmão como cobaia e me transformaram num cachorro ameação! Elas... Elas me mandaram te entregar esse sal. Mas eu amo tanto elas. Em apenas dois minutos, vamos começar a fase em que os topeiras comandarão o mundo e ninguém poderá nos deter. Já disse isso. Já? Eu disse? Ah, mas é verdade! Agora você não pode nos deter. Correção. Voltamos ao ponto em que nós não podemos deter você. Ai... Corra! Eu avisei que nada iria me deter. Ah, eu disse isso. Não disse? Ele tem razão. Nada pode detê-lo. Isso tudo por causa de uma câmera. É uma foto! Qual é, amigão? Mais uma pelos velhos tempos. Isso não é bom. Calha o passarinho! Para, para. Larga essa arma mortífera luminosa. Desisto. Não vou atacar a superfície da terra. Por favor. É hora do jantar. Não vamos conseguir voltar a tempo. O perfurador é muito lento. Ele só precisa de um empurrãozinho. É. E lembrem-se, todos na terra têm essa arma mortífera luminosa. Menino terráqueo do cabelo em pé. Eu vou me vingar. Eu vou sim. Não. Amanhã eu decido. Johnny! Cadê a minha câmera? Aqui está a sua câmera, pai. Nós estamos atrasados? Olha, esse aí é o Eugênio. A Susan convidou ele para jantar. Bling, bling, boy! Desculpe, viu? É bling, bling, boy. Ótimo, porque eu fiz bolo de carne. Considere essa piscina de lama meu jeito de dizer. Você não pode voar! Crianças, não façam isso em casa. Errou! Você não voa, mas... Minha vez! Uai. O que é que houve com as suas irmãs esquisitas? Estão esperando o Gil. Oi, Gil! Oi, Gil! Susan e Mary testem ao vivo. Oi, Gil! Oi, Johnny! Oi! Oi, Johnny! Tô cansada de esperar que o Gil note a gente. Ele tem que notar! É, bom, quer dizer, nem com uma mega poção do amor vai fazer ele se interessar por vocês, feiosas. Chiclete do amor. As células de atração do Gil vão sofrer mutação e ele vai se apaixonar por nós. O papai não proibiu experiências com o DNA dos garotos da vizinhança? É, mas como ele vai descobrir? Não vai! Desde que faça uma mutação do nosso DNA pra gente voar me deem cinco pratas e admitam que vocês são cabeça de meleca. Está nos chantageando? Tô! Na moral. A gente foi longe demais com o lance da chantagem. Eu sei disso! Super Chiclete. Seja melhor no skate. História e chiclete radical. Grátis. Oi, Gil. Oi, Susan. Mary. Tem uma coisa que eu sempre quis dizer pra vocês. O que é, Gil? Eu amo. Amo. Aaaaaah! Então, se dermos a você o poder de voar, você tem que capturar o macaco Gil e trazer pro laboratório. assim fazemos a troca sem criar problemas com o papai. Combinado. Mas voar eu já nem quero mais. Então façam o Duque voar. Me deem poderes de mudar de forma, mãos de furacão e vocês ainda vão ter que admitir que são cabeças de meleca. Esquece! Estou no centro de Porc Bell onde nada consegue deter um menino macaco esquentista mutante. O governador chamou equipes da SWAT para tranquilizar o perigoso esquentista primato e levá-lo para um laboratório do governo altamente secreto para fazer experiências dolorosas com ele. Tá bom, você ganhou a mutação. E... Somos cabeças de meleca. É, são sim. Nós queremos fantasias legais também, tá? De agora em diante vocês têm que se referir a mim como Johnny X. Nunca! Isso não vai machucar a gente não, né? Não. Só você. E aí? Eu tô voando. Eu passei a lugares onde ninguém jamais foi. Demais, né? Ahá, nem pense nisso. Poderes de alterar forma agora! Tragam o kill! Aí! Sabe que eu já tô pegando o jeito de voar? O menino macaco mutante está destruindo a nossa cidade graciosa e rústica. Ninguém vai tirá-lo de lá! Poderes de alterar forma de novo! É hora, menino macaco! de terminar o seu reinado de terror de atirar maçãs! O elefante mutante que fala vai dar um jeito no menino macaco! Aqui diz que temos que capturar o menino macaco mutante. Erro de digitação. Ah, eu acho que isso está fora dos planos. Não, mas eu vou pegar o kill assim que eu sair daqui com minhas mãos de furacão! Você podia ter se transformado numa cobra e rastejado pra fora. Mas eu não teria chegado ao menino macaco! Estamos com o menino macaco mutante e vamos levá-lo. Para de se lamber e pega ele! Mas preciso de mais poderes mutantes! Propulsores posteriores de energia! Se vamos encarar uma batalha militar, nós precisamos nos dar bem em qualquer situação. Eu não vou comer isso. Mas vocês têm que admitir que a proeza é impressionante. Quer dizer... Oi, filhinhas! Johnny, você está ridículo. Oh, o bolo! Está estranho? E as últimas notícias do menino macaco. Vamos levar o menino macaco para um teste intenso e provavelmente doloroso. Queremos descobrir se ele pode ser usado para propósitos militares ou para um reality show da TV. Iremos levá-lo para a área 51, um super secreto. Não diga pra onde vamos levá-lo! Não bate em mim, isso dói! E assim dói! Ele não me é estranho. Quem o menino macaco lembra? Ninguém! A gente vai nessa, pai! Tchau! Tchau! Mas que sabor é esse? Área 51, perigo. Peraí, quem disse que era boa ideia dar maçãs pra ele? Você voa mal, hein? Ah, talvez prefira pegar carona com um desses outros cachorros voadores! Conseguimos informações de dentro do prédio. O guio está preso na ala sudoeste, bloco 13. E voa embaixo, senão serão captados pelo radar. Não se preocupe, estamos praticamente invisíveis. Temos um garoto com a fantasia maneira e um cão voador. Ativar os alarmes! Acho que esse barulhinho não é um bom sinal. Vamos ver se eles aguentam isso. Podem eles de alterar forma agora! Venha comigo, se quiser viver, voltar ao normal e ninguém vai fazer experiências dolorosas com você. Pra trás, eu tenho superpoderes mutantes. Então somos três, cara. Ah, vocês têm poderes mutantes também? Isso mesmo, é um projeto ultra secreto em que eles pegam... Não conte o segredo pra eles. É, nós vimos você usar seus poderes de alterar forma e de furacão e agora já estão neutralizados. Mas ainda não viram meu mais novo poder? Um com poder de fogo. Ainda trabalhamos nessa tecnologia. Pra trás! Eu não tenho medo de usar isso, hein? eu disse que não tinha medo de usar isso. Venha com a gente, por favor. Monta aí no meu... Pra casa, Super Duke, de pressinha! É sério mesmo, anda logo, rápido! Mutantes na mina, pronto pra tirar. Aqui é Duke para Johnny. Vamos precisar de um turbo-foguete e tem que ser grande! Câmbio! Isso não estava nos meus planos. O menino macaco está sob controle e são mentirosos os boatos de que outros mutantes o alimentam e que estamos mentindo sobre mutantes. Ah, olha só isso. De onde isso surgiu? Temos que ir. Tchau! Ai, ainda bem que nunca mais vamos ver o menino macaco. Oi, Gil! Oi, Johnny! Mutantes, que eu nunca pegue vocês, meninas, mexendo com DNA. Olha só, o Johnny comeu todo o seu prato de feijão. Acabamos, temos que ir, tchau! Ele vai explodir! Meninas!